A profissão das mina é... A profissão das mina é... A profissão das minhas... A profissão das minhas... E guarda o aplauso para América. Com os seguirem os aplausos! Venha! Se marve la mina, se marge la mina, y se maquilla. Fuego, fuego, que te prendo en la cuenta. Dile a tus sondillas que ninguna hoy se queda. Fogo, Fogo, não há pena E dave- 나 blanca quando a fonte se enciende Antes de passar a lâmita de repente Aqui não há medo Devemos lá, dito, cairle Quando tu lhes das a baile Dizem Diga, dira, dira Diga, dira, dira Diga, dira Diga, dira, dira Diga, dira, dira Diga, dira Diga, dira Diga Diga, dira Diga, dira Diga, dira Diga, dira E esta lucha espera! 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 E esta lucha espera!